Cláudio Humberto, bom dia, Cláudio. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia, bom dia a todos. Trago aqui como destaque decisões que estão movimentando e deixando intrigados aí, movimentando a classe política e deixando intrigados os integrantes do governo Lula. É a decisão anunciada ontem pelos governadores do Distrito Federal, Ibanez Rocha e Romeu Zema, de Minas Gerais, de não cobrar também o DPVAT, o novo DPVAT, aquele seguro obrigatório de veículos que foi extinto pelo governo anterior de Bolsonaro em 2019 e ressuscitado recentemente pelo presidente Lula em atendimento a uma fortíssima pressão para não dizer lobby das seguradoras brasileiras, um grupo de seguradoras que perderam o faturamento bilionário com o FII do DPVAT. O presidente recriou o DPVAT com uma nova sigla, agora se chama SPVAT, com o detalhe de que não quer enfrentar o desgaste de fazer a cobrança. O que é que fez? Orientou a Caixa Econômica Federal a estabelecer convênios com os estados para que os estados, os detrans estaduais, cobrem o DPVAT, sem dizer que está cobrando o DPVAT e repasse o dinheiro para as seguradoras em troca de uma comissão absolutamente indevida nas relações entre entes públicos, uma comissão de 1% sobre o valor arrecadado. Bom, o primeiro estado a se rebelar contra isso foi o estado de Santa Catarina. Trouxemos aqui, inclusive, um vídeo em que o diretor do Detran de Santa Catarina, Kennedy Nunes, explicava a posição catarinense de não cobrar o DPVAT, dizendo que se o governo federal tem interesse nessa cobrança, que cobre, mas não venha se utilizar da estrutura do governo e do Detran para isso ser feito. Bom, o fato é que, passadas algumas semanas, ontem de manhã, o governador Ibanez Rocha, aqui do Distrito Federal, anunciou que também não cobraria esse novo DPVAT. E no começo da tarde foi a vez do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o que indica que pode estar em curso um movimento de governadores, uma espécie de rebelião de governadores contra essa cobrança. Tem detalhes, assim, que deixam tudo muito suspeito, sabe? É tudo muito esquisito. Por exemplo, os Detrans, de acordo com esse convênio proposto pela Caixa, os Detrans cobram o DPVAT, mas não pode dizer que está cobrando o DPVAT. Tem que embutir o valor no valor do IPVA, que é pago anualmente pelos automóveis. Se o Detran não quiser, então que inclua no licenciamento. Só não pode dizer que é DPVAT. Não, é estranho. É muito estranho mesmo, né? E é uma cobrança que, na verdade, faz a alegria daquelas seguradoras bilionárias, né? E a tristeza de todos os brasileiros que tenham algum tipo de veículo automotor. Se mexeu com motor, paga DPVAT. É exatamente isso que vigora a partir de agora. Já foi restabelecido e vigora a partir de 2025. Essa cobrança que o governo pretende ser feita, o governo federal pretende esconder no IPVA ou no licenciamento, será feita já a partir de janeiro de 2025. O que se espera agora é uma onda de governadores também adotando medidas semelhantes a essas de Santa Catarina, Distrito Federal e Minas Gerais. Agora nós vamos a Santos conversar com e ouvir as notícias importantíssimas que nos traz Pedro Campos. Muito bom dia, Pedro.